Para os católicos, nada se compara ao presépio. É a representação do nascimento de Jesus Cristo, vista em todo o mundo nessa época do ano. A imagem do menino Jesus, rodeado pelos pais José e Maria e pelos reis magos, é considerada um símbolo de evangelização, porque a partir daí se conta a história do Filho de Deus. E o que nossa equipe de reportagem descobriu é que em vários lugares o presépio não perdeu a força não com o tempo. E com ele se resgata o verdadeiro significado do Natal. Maria, José, os pastores, os três reis magos e o anjo Gabriel ajudam a contar a história do nascimento do menino Jesus. O presépio na Catedral de Santana foi criado para celebrar essa data tão importante para os católicos. A manjedoura ainda está vazia. O menino Jesus chega apenas na noite de Natal. Até lá o cenário ainda vai passar por várias transformações. É a própria natureza que vai dar vida ao espaço. A proposta desse ano do presépio da Catedral é mostrar vida. Jesus veio com vida e vida nós temos que mostrar para as pessoas. Então, decorrer dessas quatro semanas até a noite de Natal, vai nascer pequenas gramas ao meio dos pó de serra. Nos galhos secos, que ainda está a vida morta, vai nascer vida como Jesus nasceu. Vai ter flores brancas em cima das pilastras que representam os quatro primeiros profetas que vieram anunciar que um dia chegaria o Messias, teremos também a vida de ramos de flores. Montar presépios nesta época do ano é uma tradição entre os católicos no mundo inteiro. Aqui na paróquia São Benedito, em César de Souza, esse costume tão antigo ganhou uma versão bem atual. O presépio foi montado no meio de uma favela. A vida moderna nos morros divide espaço com símbolos de fé e devoção. Eu vi uma reportagem na televisão que me chamou a atenção sobre a pacificação das favelas no Rio de Janeiro. E eu achei legal que o padre, depois de muitos anos, que infelizmente o tráfico não deixava fazer, a igreja foi reaberta, toda iluminada, foi feita uma missa com fogos. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, puxa vida, quem sabe um dia a gente pode fazer um presépio dentro da favela. Esse grupo de fiéis responsável pelo projeto também pensou no futuro. Tudo foi feito com material reciclável. As caixas, os palitos e as sucatas se transformaram numa verdadeira obra de arte. Hoje em dia a gente precisa reciclar devido ao meio ambiente, né, a devastação das coisas, então é preciso reciclar tudo. E nada mais justo do que a gente fazer um presépio com material reciclável, né, caixa de sapato, plástico, caixinha de leite, você pode ver tijolos, recortes de jornais. A magia do Natal não está apenas nas igrejas. Essa aposentada faz questão de reservar um espaço em casa para montar o pequeno presépio. As peças são antigas, feitas de gesso. Algumas foram gastas pelo tempo. Afinal, faz 35 anos que Dona Aparecida mantém a tradição usando o mesmo material. Hoje eu vejo assim, já com tudo que eu aprendi, que é uma coisa assim, uma evangelização mesmo para aqueles que estão à volta da gente. Eu tenho quatro filhos, três netos, então eles, desde pequenininhos, já começaram a entender o cenário do nascimento de Jesus, né, e que é exatamente como deve estar o coração da gente hoje, né, puro, simples, né, humilde, como era aquele cenário. E esse é um costume passado de mãe para filha há várias gerações. Para a família da Dona Aparecida e do seu Rubens, essa é uma forma simples de lembrar o verdadeiro significado do Natal. Meus filhos já têm seus presépios montados na casa dele, minhas filhas, os dois casados, né, e isso a gente passou e eles vêm, a gente dá-nos alegria de saber que eles também estão nesse costume bonito, que é uma festa do coração. O presépio montado aí em meio à representação daquela favela na igreja de César de Souza pode ser visitado das nove da manhã às seis da tarde, na Catedral, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às oito da noite, sábado, das oito da manhã às oito da noite, e no domingo das sete da manhã às oito da noite.